Eu tô aqui do lado do André, diretorzão da BYUD Daruge em Americana e toda a região. Quero saber, Andrezão, conta aí, tem novidade aqui pro pessoal de Americana e região? Grande Felipe, o grupo Daruge tá aqui da meta e quem ganha é você. Tem bônus de 31.800 reais, tem taxa zero e eu prometo uma super avaliação com muito carinho no seu seminovo. BYUD Daruge. Olha essa máquina que eu tô, isso aqui é a máquina, isso aqui não é carro não, viu filho? E olha, tudo aqui é automatizado. Vou virar a tela aqui pra vocês terem uma ideia. Aqui dentro vocês conseguem ter uma câmera que gira 360 graus em torno do carro. Isso é incrível, né? E agora eu vou mostrar a tecnologia de verdade. Felipinho vai dar o comando. Hi BYUD, abrir o teto. Só que na BYUD você consegue um carro tecnológico e bonito como esse aqui. Seja BYUD você também. Vem pra cá. Blitz Notícia. Blitz Notícia. Blitz Notícia. Blitz Notícia. Blitz Notícia. Blitz Notícia. Tchau, tchau.